mesmo, porque ultimamente está muito frio, é tanto que olha só, parece que o sol está rachando, não tem nuvem, não tem nada, mas olha não, acho que a mocinha está deitada lá no sol, pegando sol, por que ela está deitada lá? Porque o tempo está frio, entendeu? E olha o vento, olha o vento balançando as folhas Então gente, é isso, passando aqui para falar com vocês em relação a ele, deu uma limpada aqui no caminho, deu um grau aqui, e tem uma novidade que eu acho que vai chegar no próximo vídeo também, em relação a um outro cão, aí eu vou estar mostrando vocês assim que chegar, porém esse aqui ainda está em quarentena, esse aqui vai demorar um pouquinho, já limpei, já passei os produtos, hoje limpei de novo, passei produto de novo, então aos poucos vou limpando aqui, tá certo? Então eu vou estar vendo aqui certinho como é que eu vou fazer, que tem um outro cachorro chegando aí, e eu tenho que ver também a mensagem que o dono do Hot Valley mandou, eu mandei para ele falando, é que eu estou precisando que eu venha buscar o cachorro, que no caso era 30 dias, mas já tem quanto tempo, né? Esse aqui e a outra, a outra eu tive que tirar daqui, né? Eu tive que colocar ela no lote, porque aqui não estava andando não, ela estava aqui, estava ficando muito agitada, tinha que colocar ela na esteira todo dia para poder correr e tal, aí estava muito ruim, né? Porque estava latindo muito, eu coloquei ela lá no fundo, e lá no fundo ela pode identificar, mas de boa, só que lá no fundo ela fez uma baita de uma bagunça, ela bagunçou muito mesmo lá no fundo, muito, 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 eu vou até mostrar a vocês aqui logo, agora o vídeo está acabando, né? Porque eu estou na verdade fazendo aqui um teste, não sei se vai funcionar tudo ok, né? E eu estou querendo o programa, ó, já tem que lavar aquelas panelas ali, o barãozinho está aqui, só de boa, a blanquinha está ali, deitadinha, pera aí barão, você não pode ir para lá não. Olha só a bagunça que a cachorra fez aí, olha, a bagunça que ela fez, olha, detonou com tudo, com tudo, e ela não quieta não, está vendo? Olha, 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 tem uma delícia, ela destruiu tudo, a cachorra regaça tudo, tudo, tudo mesmo, fez muita bagunça aqui, e o mato só está que cresce aos poucos, olha o bairro, até cavar buraco, no lote ela cavou, cavou o buraco no lote, olha lá doida, 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 ai, para moça, essa daí é doida com força, olha, você está doida, bem, né, fora a cachorra fazer isso tudo, é bagunça demais, é muita bagunça, sai fora, moça, gente, então é o seguinte, vou ficando por aqui, para moça, ela tinha parado com esse negócio ficar pulando na gente, agora voltou de novo, e agora vou ficar aguardando, vou ficar aguardando agora, ver se eu consigo achar, limpar aqui no YouTube, limpar tudo, limpei, sujou, tem que limpar aqui também, né, Blanca, limpar aqui também, duêm, olá doida, vê que está agitadona hoje, eitau que foi, o que foi? Ele já tá muito Ei Aí com o programa é bom que dá pra me juntar Essas duas partes e fazer um vídeo só, entendeu? Mas enquanto isso Vai ficar essas duas bolinhas aí Quem sabe o programa que dá pra juntar, fala aí Quem sabe aí o prêmio dá, né? O prêmio é pago, tô querendo um aí Grátis É isso, gente, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? E deixa aí uma mensagem bacana Ó, Blanca Para com isso, é uma briga com o barão, não É pra você continuar de boa Deixa uma mensagem legal aí pra cá, Leão Pra eu ler os comentários aí depois Tá certo, gente? Fica todo curioso, mete um like E te espero no próximo vídeo Onde a gente vai mostrar mais uma novidade Um novo cachorro que vai estar chegando em casa Tamo junto, gente Tchau, tchau Doidona Tududu Tchau 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 Tchau